e voltamos dos comerciais e o que é que eu vou fazer agora um space lá no Twitter vamos falar para a gente vai focar botar os assuntos em dias em dia muitos acontecimentos por aqui que eu não estava acompanhando mas já estou me interando de tudo vou ficar respondendo a timeline eu sou muito gringa porque porque eu não aguento ficar olhando para minha cara aqui então vou ficar lá que é só áudio aí né eu assusto menos vocês bora para lá e isso gente a Ju voltou com tudo gente ela quer ficar por dentro de todos os assuntos aí como vocês viram e isso gente também se inscreva no canal deixa o seu like ative as notificações para não perder nada por aqui gente qualquer novidade da Ju tô postando aqui você já sabe um grande E aí 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 E aí